Saudação a Inhassã, em homenagem ao grande Babalorixá, Joãozinho da Goméia, o rei do Candomblé, que fez a sua passagem para a vida espiritual. Focolofé! Parreia, Inhassã! É Parreia, Inhassã! É Parreia, Inhassã! Ofereço esse Olujá, em homenagem ao grande Babalorixá. É Parreia, Inhassã! 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 E por o céu é de rei, e aça E por o céu é de rei, e aça E aça, e aça E por o céu é de rei, e aça E por o céu é de rei, e aça E por o céu é de rei, e aça E aça, e aça E por o céu é de rei, e aça E aça, e aça E por o céu é de rei, e aça E por o céu é de rei, e aça E aça, e aça E por o céu é de rei, e aça E aça, e aça E por o céu é de rei, e aça E por o céu é de rei, e aça E aça, e aça E por o céu é de rei, e aça E aça, e aça E aça, e aça E por o céu é de rei, e aça Que cura a giro do nosso Senhor. Que cura a giro do nosso Senhor.